E aí meus caros, vamos fazer aqui agora as análises do UFC Las Vegas número 10, UFC Apex número 10 também, aqui comigo o Capitão Carisma para trazer as análises sempre precisas, antes de você ver a nossa análise não se esquece de se inscrever aqui em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações, lembrando, segunda-feira às 21h nosso podcast Round Extra aqui ao vivo, vamos trazer todas as informações de tudo o que vai acontecer no final de semana, então se você gosta das lutas não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, também na descrição do nosso vídeo tem um link de todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso grupo do Telegram e também tem o WhatsApp do Capitão Carisma aí que está prestando consultoria em apostas, se você é apostador aqui na descrição, procura lá o Capitão Carisma, está com um material bem bacana, semana passada de todas as lutas errou apenas um palpite, então fique ligado aí, acho que nas últimas 19 lutas apenas um palpite errado, então fiquem ligados aí, material bem bacana do Barbie. Bom, vamos falar aqui agora da luta principal da noite, Michelle Waterson vai estar enfrentando aí a Angela Hill, a Barbie, Michelle já foi sua garota, já saiu aí do hall, em que pé que está a Michelle Waterson aí, o que ela vai estar trazendo aí para essa luta? Bom, é engraçado porque ela foi de possivelmente a melhor fase da carreira dela, né, com três vitórias seguidas, enfrentando a Joanna Jedrzejek por uma possível disputa de cinturão, aí tomou uma surra, mas nada além do previsto, assim, é realmente um nível diferente, aí perdeu uma das piores lutas da história do mundo contra a Carla Esparza, e agora tem a possibilidade de estar acumulando a terceira derrota seguida, sabe, então ela de fato não está num pé muito bom. A Michelle entrou aí no hall das minhas garotas, justamente por ser uma karateka, uma pessoa que tinha um controle bom de distância, tinha bons chutes, tinha um jogo interessante no clinch, com boas quedas, principalmente oriundas do judô, e um jogo de grappling muito afiado, quando a luta cai no chão. Ela teve essa sequência muito boa, porque ela estava enfrentando oponentes que, apesar de serem muito maiores fisicamente do que ela, muito mais fortes do que ela, eram pessoas que estavam andando para cima dela o tempo todo, e aí ela conseguia controlar a distância bem, conseguia acertar seus chutes, seus socos, e suas quedas também, ela enfrentando oponentes de pressão se dá muito bem. Aí chegou a luta contra a Joana, ela acabou, era outro oponente que gosta de pressionar, mas só que essa trabalha com volume, num controle de distância muito superior ao da Michelle. E aí, apesar de não ter sido uma luta parelha, eu não achei que foi uma performance ruim, eu achei que a Waterson se mostrou muito dura, muito resiliente, teve até seus bons momentos na luta, conseguiu algumas quedas, quase pegou uma finalização. Aí chegou a luta contra a Carla Espaza, que eu estava acreditando que seria a redenção, e acabou sendo uma das piores lutas da história, porque as duas lutadoras estavam querendo disputar a três metros de distância uma da outra. Então, até quando elas tentavam golpes, era a três metros de distância. Aí a Michelle nunca conseguiu estabelecer uma distância de conforto, porque toda vez que a Espaza encurtava, a Michelle tomava um susto. Tipo assim, não tinha uma constância no que estava acontecendo. Aí foi uma luta que os três rounds poderiam ter sido divididos, e se eu não me engano, os juízes pontuaram três rounds para lá, três rounds para cá. Foi uma performance extremamente decepcionante da Michelle. E agora ela está sendo usada, vamos dizer, para ver se conseguem recuperar a carreira da Hill. Ela continua sendo uma lutadora muito boa, mas só que, por exemplo, ela é muito pequena para a categoria. E eu não estou falando nem só em questão de altura, eu acho que ela é do mesmo tamanho da Angela Hill, mas dá para você ver que em quesito de caixa mesmo, ela deveria estar lutando entre os pesos átomos, só que o UFC não tem essa categoria, então ela é forçada a lutar entre as pesos palhas, onde ela tem uma desvantagem grande de força e envergadura, às vezes altura, dependendo da oponente que ela enfrenta, sabe? É, contra a Joana foi onde isso ficou mais claro, porque ela não parecia ter vantagem física em área nenhuma. Ela não parecia mais rápida, ela não era mais alta, não era mais longa, e quando a luta chegava no clinch, ela também não era mais forte. Dá para você ver que ela não tem uma consistência, uma constituição física parecida com a da Jessica Andrade, que ela pode ser menor, mas ela é puro músculo. Ela não é puro músculo, ela é uma lutadora que deveria estar cortando um pouco mais para lutar na categoria de baixo. Como eu falei, ela é uma trocadora legal, mas só que eu acho que às vezes ela peca muito querendo lutar igual o Lyoto Machida, também Karateca, sendo que ela não tem metade do controle e senso de contra-golpe que ela tinha. Ela funciona só quando as oponentes vão para cima dela, dando a cara a tapa mesmo. E a luta é indo para o clinch, as melhores quedas dela estão lá, e o jogo de chão dela por cima é bem afiado. Mas essa é a Michelle Watkins. Barbie, do outro lado a gente tem a Angela Hill, que também está vindo de derrota para a Claudinha Gadelha. O que você vê na Hill aí? O que ela está trazendo de arma aí para esse combate? Bom, essa última sequência de vitórias da Hill, que foram três vitórias consecutivas, foi a maior sequência que ela teve desde antes de entrar no UFC. E tipo assim, ela sempre foi uma lutadora muito inconstante, obviamente, mas só que ela sempre demonstrou ter muito talento, sabe? A luta que ela perdeu para a Jessica Andrade, ela mostrou muita coisa boa. A luta que ela perdeu para a Yan Xiaonan, a mesma coisa. E até essa luta que ela perdeu para a Claudinha, foi um resultado muito contestado. Muita gente, inclusive eu, pontuou a luta para a Angela Hill. E eu não acho que seja demérito realmente perder para a Claudinha. Aí, como eu disse, está vindo aí de três vitórias. Uma em cima da Ariane Sorriso. Uma parada que a gente achou esquisita, né? Abriu o corte e o médico já interrompeu. Um nocaute em cima da Hannah Sifers. E uma luta bem dominante em cima da minha garota, Loma Lockbun. E tipo assim, eu acho que ela está meio que encontrando o jogo dela, apesar de aparecer mais tarde na carreira, né? Ela está tipo com 35 anos. Mas parece que as peças que já estavam lá, que dava para você ver, estão finalmente se adequando. Porque agora ela está sabendo usar o Krish. Ela está sabendo alternar entre clínicas de Muay Thai e Wrestling. Ela está conseguindo usar a trocação mais efetivamente. Ela tem uma característica engraçada, que ela sempre movimenta a cabeça. Ela está sempre fazendo uma movimentação mais treslocada, assim. Mas por algum motivo ela parece ser um imã para soco, sabe? Então não importa o tanto que ela esteja movimentando a cabeça, ela acaba sendo muito atingida pelo oponente. Em pé, eu acho que ela tem muito mais variação de golpes. Ela tem chutes, ela tem enjoelhadas, ela tem socos, ela tem cotoveladas. Quando a luta vai para o clinch, eu acho que ela faz um ótimo trabalho anulando o que a oponente quer fazer. Isso ficou muito explícito na luta contra a Loma Lockbun. Que ela estava dominando a distância, acertando os melhores socos. Quando a luta ia para o clinch, que a Loma é muito boa, ela ou usava o clinch de Muay Thai para acertar alguns golpes, ou usava o clinch de wrestling justamente para travar o corpo da Loma e não deixar que ela se aproveitasse dessa posição. No clinch ela também oferece boas quedas, principalmente por rasteiras, quedas bem oriondas do Muay Thai mesmo. Só que o jogo de chão dela não é dos melhores. Não é da melhor coisa. Eu não acho que ela deveria optar por esse tipo de jogo. E ela tem aí uma sequência de lutas. Já vai ser a quarta vez que ela luta só esse ano. E esse é um ano atípico. Os atletas não estão conseguindo lutar direito. Ela já está indo para a quarta luta. Ela também fez quatro lutas ano passado. E eu acho que a atividade está fazendo muito bem para ela. Ela tem uma coisa muito Dominique Cruz, se eu não me engano. São até parceiros de treino. Nessa questão da movimentação. Que ela está constantemente dando passos laterais. Ela está constantemente trocando de bases e fintando com a própria movimentação para entrar com golpes mais potentes. Eu não acho que ela tenha grande poder de nocaute. Não é uma coisa que se destaca nela. Mas só que o volume de golpes que ela aplica. A capacidade de conseguir fazer esse jogo ao longo de três ou cinco rounds. São definitivamente coisas diferenciadas aí nessa categoria. Eu não acho que ela nunca vai chegar a ser uma top da divisão. Mas definitivamente é uma lutadora que tinha muitas armas. Mas era inconstante. As performances dela, ela não se apresentava no mesmo nível de qualidade. E agora parece ter se achado bem melhor. Está se apresentando muito bem. Poderia estar numa sequência de quatro vitórias. O que seria enorme para a categoria. E está aí na chance de lutar com um oponente que recentemente disputou a eliminatória de uma disputa de cinturão. Barbie, para a luta aí. Quero o seu palpite e sua análise. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal. E deixa o like aí se você está gostando do vídeo. O que você espera para essa luta aí, Barbie? E para quem vai o seu palpite? Bom, eu acho que essa luta deve transcorrer majoritariamente na trocação. E eu acho que isso é um problema para a Michelle. Eu acho que a Michelle apresenta umas questões de sentir medo e receio da aproximação do oponente que não são coisas realmente que você gosta de ver num lutador, sabe? Ela quer controlar a distância. Ela quer ficar longe do adversário como uma karateka. Mas só que isso não adianta de nada. Se quando o adversário encurta de uma forma mais displicente, você não consegue aproveitar essa chance. Então não adianta você ter um controle de distância longo sem conseguir trabalhar no contra-golpe efetivamente e sem dar um bom motivo para o seu oponente ir atrás de você, sabe? Quando o Lyoto Machida estava fazendo o que ele fazia, ele estava constantemente chutando o adversário, usando uma movimentação lateral para fazer o adversário pensar assim, eu tenho que encurtar. Eu não posso ficar nessa distância que eu só estou tomando chute porque é ruim para mim. Agora, se a Michelle, que é menor do que praticamente todo mundo nessa divisão, fica numa distância longa, tentando chutes frontais, que para mim são os chutes mais inefetivos do MMA, tipo os chutes frontais dela, não os chutes frontais em si. Os dela, ela dá a 40 quilômetros de distância da adversária e praticamente nunca acertaram. Se ela vai ficar fazendo isso, a oponente simplesmente vai pensar assim, ah, ok, eu vou chegar com calma, eu não estou sendo atingido, vou chegar tranquilo, acertar ela algumas vezes e ficar nessa distância que ela está confortável e eu também, porque eu não estou sendo atingido. A Angela Hill é definitivamente uma pessoa que eu acho que vai explorar essas tendências porque ela é muito dura, ela tem muito volume, ela tem muita pressão, ela coloca golpes de ângulos muito diferentes e eu acho que para a Michelle vai ser bem difícil reagir a isso apropriadamente, sabe? Para a mérito da Michelle, ela é uma atleta muito dura, ela tem muito bom queixo, ela é muito resiliente, ela pode aguentar uma punição ao longo de cinco rounds, só que tipo assim, você nunca deve entrar numa luta pensando eu consigo aguentar o castigo até achar uma chance. Para mim, é muito difícil pensar numa luta que em momento nenhum vai para o Clint, só que o Clint, neste momento, eu acho que só favoreceria a Michelle, porque para ela, eu acho que ela tem que colocar essa luta para baixo e se ela colocar, eu acho que ela consegue fazer um trabalho efetivo por cima, eu acho que ela pode até conseguir uma finalização, só que indo para o Clint, eu também acho que ela vai ter dificuldade de lidar, sabe? Eu acho que ela vai ter problemas em lidar com as joelhadas e as cotoveladas da Hill que fazem esse trabalho de Clint de Muay Thai muito bem. E uma coisa que é interessante aqui é que como a maior parte das casas da Michelle são oriundas do judô, se ela estiver pegando a Hill, que vai estar trabalhando um Clint de Muay Thai, ela não vai ter a mesma pegada na cabeça para poder derrubar, para ela seria melhor um jogo mais tradicional de wrestling, que não é o que a Hill faz. Então, quando a Hill estava enfrentando a Loma Lockburn, ela estava usando isso para anular um Clint de Muay Thai superior ao dela. Nesse caso, o Clint de Muay Thai é uma arma muito boa para anular o Clint da Michelle. Como eu falei, é uma luta de 5 rounds. Eu acho que é muito improvável que ela não vá para o Clint em algum momento, a não ser que ela seja definida muito rápido. Aí, no Clint, eu acho que a Hill tem que se cuidar, mas só que também acho que a vantagem técnica deve ser dela. Ela pode tomar uma queda e já cair de guarda passada, porque quase todas as quedas da Michelle chegam nessa situação, mas só que eu acho que é uma situação muito difícil de ocorrer durante a luta. Para mim, o favoritismo vai para a Angela Hill. Eu acho que ela vai conseguir impor o volume dela, eu acho que ela vai conseguir conectar os melhores golpes ao longo de 5 rounds, e ela consegue fazer esse jogo por 5 rounds. E se a Michelle ficar com o mesmo receio da luta que ela teve na última, eu acho que é muito possível que a gente tenha uma luta de 5 rounds muito ruim, das piores existentes, que chegue até, possivelmente, numa decisão contestável, porque a Hill também precisa ter uma distância para trabalhar. Mas se a Michelle vier para lutar, ela pode até ter mais dificuldades de achar alguma coisa, mas só que acho que também vai ter mais chances de emendar num clinch, numa queda, talvez tentar pegar uma perna para surpreender a adversária. Só que para mim, o favoritismo é da Hill, acredito que ela seja uma trocadora melhor, uma trocadora mais eficiente, que está com o jogo mais seguro nessa fase da carreira. Bom, é isso aí. Está aqui a análise do nosso especialista. Se você concorda com ele, deixe seu comentário, se discorda também. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. E até a nossa próxima análise.